É, foi Ah, bem vindos a mais um bônus Dessa vez Um dia de cão Só que solo Eu devia ter explorado esse evento antes Mas eu não estava afim Não se esqueça também Não se esqueça de assistir também Crazy Arcade Uma rádio muito boa Red Blast Uma rádio muito boa Com o programa Crazy Arcade Apresentado por DJ das noites De meio dias 3 Toda quarta-feira E é isso ai Agora Warframe Vamos nessa Uma coisa, tipo É horrível mirar nesse jogo Porque você tem que ficar bombeando a arma É muito importante você bombear a arma Então você não acerta nada E uma stratagem muito boa E você fica de lado assim Não estou acertando porque está com a arma cagada Vai ter um cara atrás de mim Não sei mesmo Ah, se tu passar da boia você morre Não conta mas você morre Qualquer emergência Talvez vale a pena fazer isso A vontade de jogar só É que você só vai enfrentar 3 inimigos E qual que é a vantagem disso Ah, você não vai ter ajuda Mas é muita vantagem de você só enfrentar 3 inimigos Você pode matar um e só correr Até o outro spawnar Ele vai spawnar perto Olha lá Aí você mata um Corre Mata o outro Corre Mata o outro Corre Mata o outro Aí a arma Eu também estou fazendo isso aqui Porque eu quero pegar uma carta da sentinela Eu também estou fazendo isso aqui Eu já fiz do evento e tal Que um dia quem sabe Funcione com uma sentinela indestrutível Um dia né Ainda acredito que um dia vai ter Se bem que aqui eu estou correndo por causa do que né Eu nem sei onde fudente que eu botei Eu acho que foi a primeira Eu acho Espero que tenha sido Se é problema Tirando em mim Estou jogando full safe Porque eu sou maluco né Porque no primeiro nível não precisa Só olhar para ele e falar oi Aí eu olho para o próximo e oi Sempre ficando de olho A pressão da água O jogo te avisa e tal Mas sempre dá uns tiros Carrega Tirar um pouco acima também ajuda Ah é Tem que encher a munição também Calma Passar aqui que encheu pronto O bom de solo é que então né Só você não morrer e atirar nele Basicamente é isso Por exemplo Você ganha se tu fizer mais pontos Como o tiro tem um pouco de gravidade né Você pode tirar um pouco acima também Para a gravidade fazer o seu trabalho Então No final bem é água né Agora tem gravidade então Nossa Errei tudo Nossa Errei tudo Eu ia ficar indo para trás e alinhar eles Esse cara aqui é um sem vergonha Tipo Eu acho que Tipo Você pode quando usar com pouca munição Com um bombeamento muito ruim Se você ficar apertando direto Você meio que precisa apertar várias vezes Eu aperto várias vezes porque eu sou idiota Também Você pode segurar o botão Eu estava apertando o botão Eu sou muito burro Acho que A vantagem é gastar menos munição né Aí eu consigo Eu podia ficar só aqui Só segurando Ah Esse bicho é irritante porque ele corre lateralmente Olha lá Ficou cagado a minha mira Se você está girando você fica invulnerável Todo mundo esquece isso Porque eu jogo de Rhino De Nados De Diablo 4 E não Lembra Que você pode só girar para o celular Não tem alguém do meu lado A dificuldade mais rápido eu teria morrido aqui Mas Não tem alguém Quando ele toma o primeiro tiro Ele fica estourado É Acabou Eu até poderia continuar matando aqui Mas eu ainda consegui a mesma quantidade de Não tem alguém É 32 É Tentei que eu matei o cara a mais Mas não faz diferença Eu nem vi o contabilidade Vou abrir os comentários aqui Assim que eu descobri como é que eu faço pelo tablet Vamos ver Eee Um 2 Eu vou conseguir abrir os comentários um dia, eu tenho fé nisso. Eu estou jogando a primeira. Tem um cara da minha esquerda. Um cara atrás de mim. Se você girar certinho, você não é pego desprevenido. Acho que são só 3. Eu acho. É por isso que você também deve jogar esse aqui. Acerta o tiro. Isso, parece que não dá água. Ah, rodeou. O cara, o bot. Vou correr um pouquinho. Aqui eu poderia só correr 5 minutos. Mata um e corre 5 minutos. Você pode fazer isso. Só matar o que fica no seu caminho. Olha, eles tomam o Stagger e você pode metralhar a orina deles. Ah, cadê eles? Tô vendo um, tô vendo dois, tô vendo três. Tá. Aqui é a melhor situação possível, sabe? Você tá indo pra trás, atirando neles. É a melhor situação possível. Alguém morreu dois? Eles vão spawnar em algum canto. Ah, com três não. Sempre assim, você mata um e fica de olho pra ver onde vai spawnar. Que eles não te peguem franqueado. E eles costumam spawnar bem rápido também. Agora que assim eu vou sentir certeza que eu não vou estar com lag, né? Que isso também. É de bois. É um evento de bois. Vou mostrar também a lojinha lá onde vende as coisas. Tem uma parede de cores lá com amarelo e tal. Eu peguei só porque... Vou pegar. Porque eu sou idiota. Porque eu nunca vou usar amarelo porque eu desejo amarelo, né? Mas... Eu odeio esse bicho, ele fica correndo na diagonal. Vai aparecer do meu lado, com certeza. O jogo costuma fazer isso. Sempre que alguém morre, ele põe o bicho do seu lado, né? Isso é uma tristeza. Se você estiver distante, eles vão correr em linha reta. É melhor. É melhor. Eu não sei se a quantidade de kills influencia e tal. Eu realmente não sei. Eu não sei se a quantidade de kills influencia e tal. Eu esqueci da gravidade. Eu esqueci da gravidade. Eu estou vendo dois perigosos. Se bem que aqui ainda estão perigosos. Olha lá. Eu consigo ver agora. Eles nem gritam e também te dão uma orientada para onde eles estão vindo. Mas de vez em quando eles atinam primeiro e gritam depois. Isso é, né? Problemático, né? Eu não consegui acertar nada. Eu não consegui acertar nada quando eu estou com a bomba abaixo. A primeira vez que eu joguei aqui eu fiquei triste, sabe? Eu não consegui acertar nada. Era a maior tristeza. Até eu descobri, ah, bombeia. Para poder pegar a pressão da água. E aí você conseguir acertar. Quando fica azul, né? É o ponto que está bom a água. Ah, eu saí daqui que é melhor. Vamos lá ele sempre. O que eu vou fazer? É de bocha. Não tem um de novo. É, mas aqui eu podia me ferrar. Tá bom, né? Aí quando acaba, você fica com... É invulnerável. Você pode só... Espancar ele. Porque de perto é bem complicado acertar eles. Até porque eles ficam empurrando e tal. Não tem um de novo. Não tem um de novo. Se você ganhar mais bolinhas, eu coloco a dificuldade também. 10 na primeira, 20 aqui. A segunda eu acho que deve ser 30 ou 25. Eu não sei. A última você ganha 50. O triste é que o prêmio é... Um pouquinho de... É tipo, muito pouco crédito e isso aqui. E esse buster que tá aqui que eu não aproveitei nada. De 3 horas. Que eu tô perdendo tempo para isso aqui também. É... Ele funciona no... Index então. O ideal era ficar lá. Um bônus de crédito e ficar lá. Pegando 4x1. Que crédito vai 3x1. Eu não sei. Eu não peguei esse bônus. Enfim. Essas ficam fazendo decks que nem o Bocó. Pegando 400 mil ou 300. Cadê? Quero saber cadê eles. Tô fazendo um. Geralmente eles alinham, mas eu não tô fazendo um. Tá. Tudo bem. Já cara? Eu vou correr para cá, porque geralmente vem nas minhas costas. Eu tenho que usar o dos 3. Eu vou afogar, a pistola é da água. Uma tristeza para acertar. Aqui está ruim. Pode ser igual ao dele. Sempre tenta manter o tiro no azul. Se você ficar de longe, você não toma tiro, como você está vendo aqui. Opa! Esse aqui já tem chance de eu morrer. Se eu for muito burro. De vez em quando, se você chegar muito, muito, muito perto, você ainda é acertado. Mesmo quando você está rolando. Enquanto só tem 3, é tão mais de boa. Eu vou spawnar 5 do seu lado para ferrar a sua vida. 2, 2, 3. Opa! 2, 3. 2, 3. Se você correr um pouco, você recupera a vida. Só estou vendo 2 ainda. Cadê o outro? Por que você está fazendo isso? Já estou me preparando para a última. Eu comecei a ter medo disso para treinar. Tiro e tal. Porque eu só fui descobrir isso aqui na última fase. Todos os macetinhos que eu estou passando aqui. É ruim que... Tem que correr longe para que eles corram de frente. Aí você esmigalha eles. Como aqui não tem limite de ponto que você precisa fazer. Só precisa ganhar. 5 minutos. Não importa se você vai matar 30, 50 ou 80. Só você vai morrer menos que eles. Tem também. Eu acho que deve ter um negócio de pontuação e tal. Eu fiz duas vezes a última fase e já foi suficiente para a gente abrir a pontuação. Além de né, o caminho para chegar nela. Para pegar o reator. Tem que ver lá a lojinha. Porque tem as armas. As cartas para armas específicas. Eu não uso nenhuma delas. Então para mim é tipo né. Talvez eu soubeck. Talvez. Talvez eu tente pegar. Só que eu acho que a pistolinha que eu gosto é a Cris. Eu não escutei. Mas... A fome de que eu... Estão muito perto. Deixa eu ficar aqui. Bota aqui. Aí eu regaço. É. Ou não regaço. Eles tendem a te flanquear quando você... Mata eles. Acho que é bom sempre né. Aل directie der. Meio que eu luii um performante. Vai jogar a escala e 모든 e joerão. Um jogo ali. Maravilha, viu ela a Б кругa agressiva. O que é que a rival pode mostrar. Abra os seus inimigos! Novo round! Tem uma forma mais efetiva de ver comentário Não, 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 não Veio na mesma dificuldade Eu nem fui, mas foi a terceira ou foi a segunda? Eu não me lembro Ah, beleza, eu vou botar logo Não sei se eu fiz a terceira ou a terceira Acho que era a segunda, né? Não era a segunda, eu sou muito burro Enfim, fui direto para a terceira e tal Eu sou burro, talvez eu passei a segunda uma vez Ou não, né? Aqui, né? É a mesma coisa, vão ser três inimigos Só que aqui vai ser mais difícil, basicamente Eu acho, né? Eu não tenho certeza Estou vendo três Então, vou metralhar aqui esse puto Uma coisa é que aqui eles somem muito rápido Como eu disse, olha lá Essa é a treta Um deles se grudar em você, você se lática Eu só preciso matar mais do que morrer Se eu estou sozinho, acho que eu perdi a game nenhuma Eu só preciso jogar para a game estratégia Não estou achando uma, mas eu já vou começar a atirar Viu? Já ganhei a vitória Não vou morrer três vezes Esqueci que ele spawnou e queria matar antes de correr Dá para você também escutar O ouvido é muito bom aqui Porque como tem Tempo que a água viaja Porque é um projeto físico Um tipo de água Dá tempo de você pensar Enquanto faz alguma coisa Morre E se você quiser pegar as cartas Eu aconselho que você venha na última fase Que você ganha cinquenta Das bolinhas E tal Aí é melhor né Você vai mais rápido Mas aí né Vai de você Fez um cara subindo aqui quando eu estava sozinho Um grupo aliás É Tem gravidade Fica mais fácil acertar De fato E de ver também ele chegando Aí o mundo só vai falar rápido Tem um Outra forma ali D Alguém me flanqueou Eu acho que é o seguinte É É Até que funciona e tal É Pera aqui Deixa eu jogar Não sei Por que Por que Tem um negócio de coragem Logo de perto Puts O meu modo de trolão Não Aqui está um lugar horrível Não Com certeza ele ia vir por causa da pedra lima enferrada A única dificuldade dessa aqui é quando você está com um grupo, porque vem 3 para cada pessoa que está. Aí os caras ficam te flanqueando, e quando você é burro e mata um, o bicho fica parado atirando no outro. Aí eles tem como te bater e tal, te atirando. A gente vai brincando aqui, porra e atira, porra e atira. O fundamento é bem básico. Ah, eu sou muito burro. Enfim. Tô vendo os 3, né? Tentar para que ele não spawne muito rápido, mas provavelmente vai. Não sei se eu tinha visto ele. Não sei se eu tinha visto ele. Onde está ele? 5, 4, 3, 2. Os caras me flanqueando. Agora são invulneráveis, são esportos. Venham, venham. Morram. Deixa eu ir atirando aqui já 50 moedas, vale a pena? Não vale não A menos que você queira fazer a carta que eu falei Eu não consegui assistir até agora Tem comentário? Não sei Não consegui ainda assistir Não vai funcionar no tablet Vou ter que esperar Vou ter que voltar Ai, um dia Eu tinha vários planos pra fazer Aí você quer ir Trocar os seus pontos Quer ser inseto na terra A dica que eu dou em terra Relay, qualquer lugar que você vai É você usar o Fast Travel Não tenta procurar um NPC não Principalmente aqui, que esse mapa é grande Ficar correndo, logo olhar confuso e tal Vem aqui Vem aqui, você tem que ir no Naraka Aqui É Naraka Nakaka, sei lá Mulher da mágica Aí, brinquedos da praia Aí você clica aqui Aí vai ter Probalizar mesmo Ah, essa aqui Eu gosto dessa arma É, mas eu não quero esse efeito não Valeu Essa aqui eu também gosto Então, essas cartas são tudo Né A única legal é essa aqui Essa aqui Parece muito boa Não sei que arma é essa Eu não lembro qualquer Mas eu vim buscar essa carta Ah, a sentinela recupera a saúde do seu mestre em 12% Um dia, quem sabe né Nada, eu salvo A sentinela que sirva alguma coisa Entendeu Bele Ah, essa aqui Tipo, né Vamos ver dele no cantinho, quem sabe né Vejo maneiro meio olhoso É isso aí Esse é o evento Deixa eu ver Não, o que eu tô fazendo? Voltar pra nave Custar a paleta A tablet nem abriu, né Tem comentário aí, desculpa aí Não tô vendo Porque... Minha interface aqui é uma porcaria Um dia, um dia Um dia, um dia Esse dia não vai ser herói Então, né Ah, não É na aparência Aparência, tá Cadê? Paleta Mudou também esse tipo de paleta É só as cores É... Não vai de amarelo Tá, né Acho que vários tons de amarelo Um rindo ou um amarelo Tem um de branco aqui amarelado, então Nosso meio velho De branco Um azulado Um verde Acho que é verde Momento da outono Ah, verde feio Verde piscina, talvez Por que piscina? Por que piscina? Não sei Porque... É um evento de praia Então, melhor uma piscina e tal Nada a ver Pra quê? Praia não tem piscina Ahn... Tá, é É isso aí, então Deve ter dado o quê? Quinze minutos? Talvez vinte É a vida, né Eu vou na... Eu vou na... Na que eu pulei Porque eu tenho certeza que eu pulei Ahn... O negócio é isso O ruim é que eu não ganhei nada com isso É... Falou de funcionar, eu imaginei Ok Ae... Eu consegui finalmente abrir essa desgraça aqui Ae... Eu consegui finalmente abrir essa desgraça aqui E agora... Abro aqui É... Tem vinte e cinco minutos Não precisa ter vinte não Só pra meia hora Não precisa ter vinte não Só pra meia hora Hum... Claro, claro Fixe o gás Mas o que... Não faça nenhum detalhe Não, mas aí eu não consigo E... Como é que faz com essa ideia Ahn... 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 Aí a burrice é minha também Cadê os inimigos? Olha... Só tem vinte e três Botei alguém do meu lado É que eu não vi, eu continuei mas não vi não Eu vi aqui só pra saber quantas moedas vão me dar aqui Eu realmente não tenho nem ideia Vai ser trinta, talvez Vinte e cinco Mouser Ahn... Eu vou ter um mouse que funciona que nem gente Que não dá pra xingar também Ahn... Se bem que... sei lá... Eu não peguei muito padrão dessa arma não Só seguro o dedo e... Miro porque mirando... Diz a Leandra que é melhor Na verdade Pra múltiplas armas Quando você mira Você garante que o tiro vá mais naquela direção Porque tem arma que você atira pra frente Ela... sei lá... Dá um zigue-zague Então mirar vale a pena Tem que tomar cuidado pra não sair pela boia Eu já fiz isso uma vez Não precisa ser pressa pra matar Ou com pouca vida Ahn... você recua Se posiciona Aí dá pra você matar Ele não vai recuperar a vida Ahn... 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 Aqui acabou a munição Morra... Ahn... O cara começou a te... Correr em círculo... Nem adianta Espera... Alinha... E atira... Tá vendo? Ele vai te ganhar Acabou que eu morrer primeiro Ahn... Não vale a pena Tá vendo? Não vale a pena Não vale a pena Porque o jogo tem aquela demência De leve né? Que o inimigo não te erra Não vale a pena Não vale a pena Eu fico triste quando eu fico de frente Tipo... O cara atirando nele Ele não toma tiro Tipo... Do lado dele Mas enfim... Só não morrer 15 Como eu disse É de bois Ahn... Ahn... Vou parar atrás dele Ahn... Aqui é o trick que você faz só passar A base é mesmo Se tiver com mais jogadores Só vai ser mais... Difícil Basicamente falando aqui Porque você vai ter mais inimigos E como nunca vai ter 3 Atrás de cada um Pode acontecer de você ter 5 Atrás de você 10... Não... É 10... É 10... Teve uma hora que eu fico com 10 Correndo atrás de mim Os 3 lá juntos E 10 correndo atrás de mim A linha aí Mas tem uma opção O ruim é que... Aí você não consegue contar ele direito Sabe? Ué... Cadê o cara? Do teu lado e do teu lado Eu morri É tipo isso Eu acho que esse evento Podia ser melhor Eu não consigo Eu acho que esse evento Eu não consigo Meio que é evento Para tirar a capixola d'água Está pedindo demais Pelo menos ele funciona Não é bugado Eu acho né Porque eu só joguei com tudo Pelo menos ele funciona Eu acho né Porque eu só joguei com tudo Ah lá Eu estou fazendo bosta Ai ai É O pé Ué O pressão da água basicamente é fazer um tiro lá mais rápido Isso te ajuda bastante Acaba um... Acaba um... Há um... Tá vendo? Tá vendo? Tudo lado do cara Como pressão está baixo Eu não acerto ele Eu vou fazer a pressão da água Mas... Enfim, era isso que eu queria mostrar, eu não sei como é que eu faço para ver o comentário aqui, que verdade, desgrito, vai se clicar aqui, não, talvez se tiver assim, queria descobrir como far, mas eu não sei. Contar a internet, fácil né, é legal, nem deve ter como, para que eu vou perder minha tampa, vou descobrir aqui no, descobrindo, vou dar só uma olhada rápida aqui, é, acho que deve estar, ok, não mostra os comentários, legal, inútil, como eu imaginei você é um inútil, Dá para você comentar, mas não mostra os comentários, que legal, ah, pô, os programas é meio idiota, que não mostra os comentários, não tem como você criar uma janela sua, na tela, Eu estava no cantinho ali, perto de onde está o negócio ali, eu ia ver ali, é, seria de gosto, mas, enfim. É a vida, é isso aí, se alguém comentou, eu não vi, porque, eu estou sem note, e não tenho muitos monitores, e tablet não funcionou, de novo. Então, é isso aí, um, um forte abraço, um bom dia, boa tarde, boa noite, boa noite aí pela hora que você está assistindo, sei que está assistindo tudo, Isso aí, eu fui, se gostou, escreve aí, leve, curte, comenta, diz aí o que você não gostou, Isso aí, eu fui, aliás, pera, é, isso aí, eu fui.